Os relatos de hoje abordam objetos voadores não identificados e seres desconhecidos. Depois da vinheta. Você quer ter o seu relato misterioso lido aqui no nosso canal? É bem simples, eu vou deixar nas descrições desse vídeo um e-mail para você estar enviando o seu relato e se possível você coloque aí também, anexe figuras, vídeos, alguma coisa para a gente estar ilustrando o seu relato, beleza? E já aproveita e se inscreve no nosso canal Enigmas e Mistérios. Então sem mais delongas aí, vamos ver estes interessantes relatos. Os relatos de hoje foram enviados pelo Everton Garcia, que mora lá na cidade de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Ele enviou um e-mail aí no dia 23 de janeiro de 2023 com vários relatos interessantes. O Everton disse o seguinte Em 1995, nesse ano eu tinha 5 anos de idade, foi a primeira coisa estranha que aconteceu comigo. Eu acabei vendo uma sombra cabeçuda na parede e acabei gritando. E isso fez com que meus pais acordassem de madrugada no momento em que eu gritei. A sombra cabeçuda, ela acabou desaparecendo depois. No primeiro momento eu pensava que poderia ser um fantasma, que poderia ter colocado a cabeça próximo à luz. E por isso sua cabeça ficou grande na sombra. No entanto, com o passar dos anos, eu fui pensando no ocorrido e penso que poderia ter acontecido uma visita de dormitório. Pois a sombra não estava próxima à luz para ficar com a cabeça tão grande. E era muito semelhante à cabeça dos Greys. Pois é desproporcional ao corpo e isso a gente tem visto aí na casuística ufológica. No ano seguinte, em 1996, eu já estava com 6 anos de idade e fui visitar a minha avó. E eu costumava brincar fora de casa com alguns amigos, primos. E nesse dia eu estava apenas com o meu primo quando avistamos um OVNI durante o dia. E com medo fomos correndo para dentro de casa. Acredito que o OVNI que eu vi em 1996 seja o mesmo visto em 1995 em Pelotas. Anos após, eu vi que o objeto era de forma de disco e da mesma forma do OVNI que eu vi. E na época eu desenhei esse objeto e depois é que eu acabei vendo aí a foto do incidente de Pelotas. Eu vou deixar em anexo as fotos dos OVNIs de Pelotas, que é praticamente aquilo que eu vi. No entanto, eu vi numa cidade chamada Uruguaiana, que é a cidade onde eu nasci. Passado alguns anos, em 2003, eu já estava aí com meus 13 anos de idade. E eu, como sempre, gostava desse assunto de ufologia e já havia ganhado até um binóculos. E durante a noite eu acabava olhando para o céu com o meu binóculo para ver os objetos que se movimentavam. Por exemplo, satélites, aviões e na busca de tentar ver algo diferente. O incrível é que apareceu mesmo um objeto em forma de disco, passou muito baixo. Eu acredito que deveria ter uns 5 metros e consegui visualizar por poucos segundos. Pois como eu estava na cidade, muita coisa ofusca a nossa visão. Seja as luzes das casas, dos prédios ou outras luzes. Acredito que vi o objeto por aproximadamente 5 ou 7 segundos. Foi muito rápido. A sensação que dava é que, já que eu buscava isso, eles quiseram aparecer para mim. O objeto não fazia barulho. Era silencioso. E na parte baixa deste objeto tinha uma parte branca, que eu acredito que seja uma luz da nave, na forma de rosa dos ventos. Igual a da bandeira da OTAN. O restante do OVNI era metálico, pelo que eu percebi na época. No ano de 2021, eu estava em Santa Maria, Rio Grande do Sul. E acabei vendo outro OVNI e filmando. Mas vou ser cético nessa filmagem. Pois Santa Maria, Rio Grande do Sul, tem uma área militar. Então, o que eu filmei pode ser um sinalizador. Fica a critério de quem vê ele tirar as suas próprias conclusões. É um OVNI ou é um sinalizador? O Everton aqui coloca também um subtítulo, paralisia do sono. Eu tive diversas experiências com paralisia do sono. Então, vou tentar resumir. Eu sempre tenho essas paralisias do sono. Sobre este caso, em que o ser tocou as minhas pernas, eu estava tentando dormir e a luz já estava apagada. A minha irmã dormia na cama do lado, no mesmo quarto. Quando eu senti que paralisou o meu corpo e eu só mexi os olhos. E senti alguém tocando as minhas pernas, tentando me puxar. Parecia caso de abdução, quando as pessoas são raptadas. Eu tentava gritar socorro, mas a minha voz não saía. Só saía sons de gemidos, parecidas com das pessoas mudas. Minha irmã ligou a luz rapidamente, assustada, e me perguntou o que estava acontecendo. Eu disse, mana, eu tive aquilo de novo, paralisia do sono. E acabei contando para ela o que aconteceu. Teve um outro caso que eu acabei avistando um ser preto com os olhos vermelhos. Isso foi logo após eu quebrar o fêmur. Quando dei alta, eu fui para casa. E deixo claro, quando eu voltei para casa, eu não estava mais me medicando. Então estava em sã consciência. E não bebi e nem fumava. E não bebo bebidas alcoólicas. Bom, como eu não poderia dormir em outra posição, por ter quebrado o fêmur num acidente de carro, Eu dormia de barriga para cima, quando então aconteceu de novo aquela experiência. E acabei vendo um ser escuro, preto, com os olhos vermelhos. E tinha uma voz muito rápida, de forma robótica, em uma língua que eu nunca ouvi falar. O som da voz parecia também com o de uma galinha de Angola. Quando esse ser começou a chegar perto de mim, eu comecei a rezar para não acontecer nada de ruim comigo. E quando o ser chegou perto de mim, ele desapareceu e eu voltei a me mexer. Pois quando tenho paralisia do sono, eu fico totalmente imobilizado e só consigo mexer os olhos. Eu tive outras paralisias do sono e sei que posso trabalhar e aprimorar para ter mais conhecimento como esses descritos por mim. Mas por medo do desconhecido, por medo de encontrar seres que não sei quem são, se são benignos ou maléficos, eu optei por não ter mais experiências como essas. Espero que vocês tenham gostado dos meus relatos aí, mas foram realmente experiências assustadoras. Um grande abraço a você, Edson Boaventura Jr. e toda a sua equipe. Com base nesses relatos aí enviados pelo Everton, a gente percebe que alguns casos são ufológicos, outros de cunho parapsicológico. Então é bem interessante aí seus relatos. Queria lembrar vocês aí, se não se inscreveram no canal Enigmas e Mistérios, se inscreve no canal e você aí que quer enviar um relato misterioso, está lá nas descrições o e-mail para você enviar a sua experiência. É muito importante para nós. Então, chegamos ao fim de mais um vídeo aí. Se você gostou, clica no joinha. E até o próximo vídeo, relato aí com o Edson Boaventura Jr. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.